A Polícia Civil de Dourados, em apoio a uma investigação da Polícia Civil de Três Lagoas, cumpriu na manhã de hoje três mandados de busca e apreensão. A investigação é sobre golpistas que alugavam maquinários, como tratores e escavadeiras, e depois, ó, os maquinários sumiam. O prejuízo foi de milhões de reais. Thalita, a informação é contigo, bom dia pra você. Bom dia, Rodrigão, pra você e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral nessa sexta-feira, pois essa operação aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje. Uma ação de policiais do CIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil aqui de Dourados, em apoio a uma investigação que começou lá na cidade de Três Lagoas, pela Polícia Civil de lá. O que que essa investigação identificou, Rodrigão? Aqui na cidade de Dourados, estelionatários comandavam uma empresa fantasma, uma empresa de fachada, com sede, teoricamente, aqui na maior cidade do interior do estado. E essa empresa era utilizada pra fazer a locação de equipamentos, de maquinários, como tratores e escavadeiras, que depois de serem alugados, simplesmente desapareciam. Conforme as informações da Polícia Civil, esses estelionatários faziam essa locação com documentos falsos e logo depois eles desligavam o GPS desses equipamentos, portanto, impedindo que esse maquinário fosse localizado. O que que a Polícia Civil identificou também, Rodrigão? Os proprietários dessas empresas locatárias tentavam, de todas as formas, fazer contato com essas pessoas que haviam feito a locação por meio dessa empresa fantasma aqui na cidade de Dourados, mas não conseguiam. Foram identificados o sumiço de pelo menos cinco equipamentos, totalizando aí um prejuízo de mais de dois milhões e meio de reais para empresas localizadas lá na cidade de Três Lagoas e foi a partir daí que começou toda essa investigação. No dia de hoje foram cumpridos três mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Dourados, na região do bairro Jardim Clímax e também na região do Jardim Água Boa. Um rapaz de vinte e quatro anos que não teve o nome divulgado pela polícia e está nesse momento aqui na delegacia do primeiro distrito policial prestando depoimento e esclarecimentos. Esse rapaz não está preso, ele apenas foi trazido aqui para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas segundo a polícia, ele já tem uma passagem aí registrada no estado de São Paulo por apropriação indébita e também ele seria aí o operador desse sistema, dessa empresa fantasma aqui na cidade de Dourados. A gente segue acompanhando o desdobrar dessa operação porque essa é a primeira etapa de uma investigação mais profunda, já que a polícia acredita que seja uma quadrilha de estelionatários que atua aqui em Mato Grosso do Sul, roubando esse tipo de maquinário e vendendo para outros estados e também na região da fronteira com o Paraguai. Rodrigão, eu volto com você. Obrigado, Thalita. Bom fim de semana para você. Qualquer novidade a gente discute aqui no Balan Geral e também no Cidade Alerta, tá bom, pessoal? Obrigado, Thalita. Obrigado, Thalita.